Pacientes do Sistema Único de Saúde de todo o país vão se beneficiar de mutirões de cirurgias plásticas. Centenas de mulheres que sofreram lesões por causa do câncer de mama vão resgatar a dignidade. Há oito anos, Shelly descobriu o câncer e precisou retirar parte de uma das mamas. Ela nunca mais se olhou no espelho. A administradora de 51 anos não escondia a expectativa de ter a mama reconstruída. Você saber que falta uma parte, principalmente da mama, é muito difícil para todo mundo. Eu acredito que todos devem achar muito estranho. Eu acho que isso vai mudar bastante. Vai dar para olhar no espelho. Assim como Shelly, 350 pacientes cadastradas no SUS em todo o país passarão pela reconstrução mamária durante o mutirão nacional, promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A cirurgia de reconstrução das mamas é um procedimento complexo que leva, em média, 4 horas e custa mais de 15 mil reais. Em Minas Gerais, a iniciativa vai beneficiar 40 mulheres. A maioria das cirurgias vai ser realizada em seis hospitais da rede pública e particular da capital. Mas instituições de Montes Claros, Pouso Alegre e Uberaba também vão participar do mutirão. Todo o trabalho será feito por equipes médicas formadas por voluntários, veteranos como a doutora Tatiana e outros como o doutor Dreyfus, que participa pela primeira vez. São pacientes que a gente atendia na ambulatória e que estavam realmente precisando por um motivo ou outro. Você vê a paciente toda satisfeita com o resultado, uma paciente que já vinha muito angustiada de uma cirurgia que foi mutilante. E a gente poder ajudar a retomar a vida, a autoestima da pessoa, ser recobrada, isso é muito gratificante para a gente também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto